Eu não queria fazer alarde, tá ligado? Mas eu estou viciado. Veja bem, eu estou viciado em um novo conteúdo que eu pensei muitas vezes em trazer ou não para a live. O meu YouTube me recomendou isto aqui. Competição de cães. E aí, a princípio, a princípio, você pode falar assim, porra, Casimiro, eu não quero, não gosto. Mas aí é o seguinte, irmão. Eu estou apaixonado pela cadelinha pink, que é simplesmente o toretto em forma de cachorro. A gente vai ter que ver junto. É um conteúdo da Fox Sports americana, tá ligado? O pixel é muito bom. Mas eu... Pô, só a efeitos de comparação, né? Vamos ver um cão normal competir, o pixel. E depois a pink. Dá uma ligada. Elas são de categorias diferentes, né? Mas tudo bem. Ó, ele perde um dos aparelhos, inclusive, o cachorrinho. Culpa da dona. Isso aqui é impresionante, mas tudo bem. A gente fala isso depois. Aqui não tem nem o que falar, irmão. Não consigo nem... Não consigo nem pronunciar alguma coisa. Os outros conteúdos que eu roubo, eu ainda consigo tirar alguma coisa, tá ligado? Esse eu não consigo. Eu fico tão... Focado. Que absurdo. E agora vem o maior, tá ligado? Agora vem a maior. Olha lá. Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela, olha ela, olha ela. Olha ela, olha ela. Pô, primeiro... Olha o olho, olha o olho. Olho de cor dupla, tá? Olha só, pega a visão. De verdade, ó. Olha só. Cara, só... Pô, fica ligado. Na primeira curva que ela faz, ela já entra driftando no segundo aparelho. Olha só. Vou subir o som, hein. Passa, pica... Pega, pica, pica, pica. Vamos pegar um 3, Pete. Escute a minha escapela e vai por isso. Pega, pica, pica, pica. Pega, pica, pica. Pega, pica. Pega, pica, pica. Pega, pica, pica. O King diz que eu tenho isso, tenho isso. Pega, pica, pica. �� me onde eu estou. Pega. Mas se ela demora um pouquinho, mas senão ela deve fazer um recorde mundial. Caralho, o cachorro tá com um nitro no cu. É absurdo, pô. Caralho, é absurdo. Mano, o que ela faz no aparelho? A hipnotizante. Pô, hipnotizante. Botado, tá? É absurdo, tá? Olha isso, olha isso, olha isso, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Mano, que bagulho impressionante. Olha isso, cara. Moleque, olha o olhar do cachorro. Não desvia, mano. Olha isso. Cara, é tão absurdo. Cara, juro pro Deus. Cara, essa cadela dá a pedalada do Robinho 90, filho. Todos os cachorros pisam com as duas patas, tá? De um lado e do outro. Ela só dá com uma pata só, pô. Sem sacanagem. Olha isso, cara. Olha isso. Agora, ó. Pata, pata. Pata, pata. Olha isso, moleque. Porque tá de sacanagem. É um ser humano, pô. É um ser humano. Caralho. Tá de sacanagem? Aquela pessoa com as duas, tá? Tá maluco, moleque. Pô, caralho. Pô, mas é que é alucinante. É alucinante. Olha ali. Ó, velocidade. Mano, vai tomar no cu, que é isso? E ganhou, óbvio, né? Óbvio que ela ganhou. Óbvio que ela ganhou. Óbvio. Não quero ver a entrevista. Ah, agora tem umas categorias mais maiores, tá ligado? Que não são tão empolgantes. Mas tem muito valor, tá ligado? Tipo o Lilian. É mais lento, tá ligado? Só que é um cachorro bem maior. Mas ao mesmo tempo ele faz o circuito. Eu não faço esse movimento. É mais alto, é maior hoje. Eu passei... Olha só, vou ser sincero, tá? Eu passei a tarde toda vendo isso. Eu vou ser sincero. Eu passei a tarde inteira vendo isso, tá ligado? A tarde toda. É muito foda. Eu come... Eu... Eu... Eu tô apegado aos cães. Desculpa. Ó. 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 Pô, tem um cachorro que vai entrar agora que é brincadeira. É só os campeões aqui, tá ligado? Aqui é só os campeões. Pô, o cachorro é lindo, pô. Tá maluco. Olha isso. Olha. Ó. 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 Tá maluco, moleque. Tem câmera lá dentro, ó. Olha isso, moleque. Tá maluco. E a Fox Sports americana vai me dar uma flag se eu subir isso no YouTube. É uma brincadeira. Ó o punk. Ó o punk. Ó o punk. Ó o punk. Maior, tá? Isso aí já é altura de cavalo, tá? Ó. Olha isso, moleque. Caralho. Mó doideira, tá? Se for sua flag tá ótimo. Qual é, Rani? Sobe lá e vê qual que vai dar. Olha isso, mano. 2-3-0. Tem narrador e o caralho, tá? E o último concorrente? Cadê o último concorrente? Como é que só... Cara, sério. É... É absurdo. A gente tá falando de... A gente tá falando de absurdos, tá ligado? A gente tá falando de absurdos. E aí, tipo assim... Eu comecei a ver, cara. Melhores momentos de várias categorias, tá ligado? Esse aqui é o Verb. Que não é a... Que não é a Pink, tá ligado? Eu quero ver a Pink, desculpa. Pô, não. Vou ter que voltar. Foda-se. Desculpa, galera. Essa... Essa cachorra não tem pata, né? Esse cachorra é muito dirigente. Bolado ele, tá? Ele é bolado, tá? Calma. Caralho. Bora, 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 bora. Ele não tosse pelo cachorro, é maluco. Cara, é absurdo. Pô, tá maluco, cara? Esse cachorro é mais inteligente que eu, pô. Isso não é difícil, mas... É que é muito foda isso, cara. Pelo amor de Deus, gente. Pô, isso aqui é absurdo. Vou ficar maluco. Ela errou, bagulho. Aí deu um ponto. Tomou cedo aqui. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. A Letícia me mandou aqui, cara. Tem o vídeo do Shrek, né, cara? É absurdo isso. Ele substituiu um cachorro pelo Shrek. Ó, ó. Aqui nós sou o máximo, é maluco. Olha isso aqui, cara. Olha ele, cara. Olha esse piroqueta, cara. Olha isso. Cara, a mulher faz isso com o cachorro, ó. Pera aí. Olha lá. A mulher faz o cachorro aqui, ó. Segura aí rapidinho. Que eu já volto. É o Gabi, tá? Vocês perceberam que é o Gabigol, tá? Ó. Ó. Olha lá ele. É o Gabi, tá? É o Gabi. Beleza? O nome é Gabigol, caninha de Michael. Ó. Ó, vai o Gabi. Vai embora. É o Lil Gabi. É o Lil... Literalmente o Lil Gabi. Olha lá. Bora, Gabi. Acelera, porra. Vai, vai. Vai, vai. Bora, Gabi. Errou. Tá bom, tá bom, tá bom. Não! Bora, bora, bora. Bora, Gabi. Agora, agora, agora. Tem, 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 tem. Bora, Gabi. Ganhou, tá? Foi primeiro. Pô, tá maluco. Pô, aí veio o Trude. Pô, não quero ver o Trude, não. Desculpa. Nem o Boss. Pô, falta muito pra Pink. Aí, caralho. Olha a Pink, olha a Pink. A Pink já tá maluca, ó. Ela quer porque quer correr. Ela quer correr. Ela quer correr. Ela quer correr. Ela quer correr. Libera, libera, libera. Libera ela, libera ela. Olha isso, moleque. Olha como é que ela... Sai, porra. Eu sou das ruas. É o Toretto, ela é o Toretto. Olha isso, olha isso. Ela não quer saber, moleque. É sério mesmo. Essa cadela é alucinada pela velocidade, cara. Tom, senta. Stay. Stay. Olha isso. Foda-se, foi embora. Ela tem um pouco de medo de altura, deu pra perceber, né? Caralho, alucinante. Mulher, que ela é alucinante, mano. Ela é alucinante. É a maior de todas. E é Pink em homenagem à cantora, tá? Não tem como não ser, cara. Puta cantora foda. Vai embora. Tá maluco, moleque. Olha... Toma, caralho! Que isso? Cara, é um agulho bizarro, mano. Eu tô viciado em ver vídeos dessa cadela. Alguém tem noção disso, cara? Preciso me curar, preciso... Eu não quero cura. Eu quero mais vídeos da Pink correndo. Tá ligado? Porra, caralho. Ela é muito foda. Não, a galera vai à loucura. A galera vai à loucura, pô. Porra! Gente! Porra! A gente vai dar moral pro Rudy ou não vai? Óbvio que a gente vai. Porra! Galera, tem que entender o seguinte, cara. É por peso, né? Eu acho que é por peso. E o nome do Rudy é Von Rudolph, Augustus... Ele parece meio cururuzinho, né? A galera vai perceber que, porra... É porque depois da Pink, mano... Todo cachorro é muito lento. O Dentinho. O Dentinho. O Dentinho. O Dentinho. Ele é bolado, tá? Ele é bolado, tá? É porque é foda, né? Porque a gente acabou de ver... Ah, coitadinho. Foi culpa dela. A gente acabou de ver, porra, simplesmente... Porra, o Pelé dos Cães, porra. Coitado, ele parece que tá cansado em algum momento, coitado. Agora ele na... Ele no bagulho agora. Só um porém. Líder da categoria. Foi campeão. Eu concordo com você. Ninguém pensou que o Bulldog iria sair do jeito que o Rudy já fez. Ele veio voando daquele dog walk. Ele ganhou na categoria dele. Olha o outro. É o Pixel. Ah, o Pixel é bolado também, mano. É porque eu... Ah, não. Eu vi o Pixel na última, né? É o Pixel. Esse cachorro é lindo. É uma piada. Caralho. Ele é fora, tá? O único cara que eu vejo concorrendo com a Pink é ele, mano. Mas mesmo assim não tem como, não, pô. A Pink é uma outra parada, pô. Caralho, é muito veloz. Pô, o narrador dá um tom de... Ele é pica também, tá? Ele é pica pra caralho, tá? Eu só não entendo muito bem por que ela tá batendo no chão comemorando o cachorro em vez de dar um abraço. Ele é bolado, ele é bolado. Olha o molequinha ali. Pô, tu levar uma criança pra uma brincadeira dessa, a criança vai achar uma merda, né? Mas chega lá e ele se surpreende, né? Aí muitos me perguntam assim, só pra finalizar, né? Pra agora a gente ir pro conteúdo principal da live. Qual que é o conteúdo principal da live? Não sei também, mas a gente vai tentar ver alguma coisa de futebol, de repente. Casimiro, por que você não manda o Theo pra esse evento? E aí eu vou colocar aqui como seria o Theo nesse evento, tá? Esse é o Lobo, beleza? Eu falei pra vocês que eu virei especialista nessa merda. Eu passei a tarde inteira vendo, eu vi muita coisa. Ele é bonito pra caralho. Ele não sacou a urgência do bagulho, tá ligado? Ele tá na paz, ele tá nele, ele tá no tempo dele. Só que qualquer parada. Pô, ele ficou assustado com a galera, tá ligado? Dá pra perceber que ele ficou assustado, tá ligado? Com as câmeras, é tudo novo, dá pra perceber. Olha lá. O Lobo não parece muito ligado pra isso hoje. Eu vou te dizer... Ficou muito foda. Até agora ele não tomou nenhuma penalização, tá? Ele não errou nada, ele só tá sendo lento. Ah não, tomou sim duas penalizações. Desculpa. Olha ali, esse cara, ele foi embora. Tô mexendo na bolsa da mulher ali, ó. Onde é a minha coisa? Talvez tem algo lá pra mim. Cara, que cachorro foda, irmão. Cachorro foda, mano. Agora é 15. Ok, tudo bem. Ok, pai, aqui vamos. Você já viu uma coisa assim? Hesta não é uma tendência de atleta. Tcha shopping que estão graphadas no reality. Você sempre tem um a cada ano. E parece que isso é o Lobo. Lobo vai ter serviceiro. Beleza por exemplo. A garantia, ok? Tudo bem? Tudo bem. É do que estou me dizendo. Está um mau como ser da minhaachtenção. Olha aqui. Tinha de dois deslunu... Oh, tudo bem. Fiz. Você diz isso. Também está tão sumIE atendo. Não háруго ou não. Vamos lá. Nós estamos sudando! Vamos lá! Deixa eu um bom aí. Speaker 1 skipped John 10 de Luba. Caralho, mano, que cachorro foda Irmão, muito foda Bom, eu Eu tô disposto a trazer isso pra vocês O Shrek Competindo no bagulho de cachorro É o Gab, cara, é o Gab É muito foda Caralho, é muito foda Vai tomar no cu Passa na cabeça de uma pessoa que faz um bagulho desse, cara A pessoa tem que ser muito, muito, muito Caralho, que bagulho Um, um, um Um, um, um